E quem explica a desestatização da Eletrobras é o nosso comentarista, o cientista político da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a MP da Eletrobras, que permite justamente a desestatização dessa empresa. Com a aprovação na Câmara ontem à noite, isso permitirá que o sistema Eletrobras se capitalize com essa grande oferta prevista de ações para todo o mercado e o resultado disso será que o governo deixará de ser o acionista majoritário da empresa, permitindo agora que a todos os privados entrem e sejam parceiros, então, do governo brasileiro e de todo o país, justamente nesse desafio que é expandir todo o sistema energético brasileiro. Não custa lembrar que a própria Eletrobras fez poucos investimentos nos últimos anos e agora, com a capitalização, será possível expandir rapidamente o sistema. Especialistas do setor de energia afirmam que será possível levantar até 100 bilhões de reais em novos investimentos com essa desestatização e, ao mesmo tempo, capitalização da Eletrobras. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e um ótimo dia.